Olá, amigos! Eu faço a minha luz brilhar. O que será que quer dizer isso? Como nós podemos interpretar? Como nós vamos desdobrar? Quais nuances estão atrás da sua luz? É uma luz física? É uma luz energética? É uma luz mental? É uma luz espiritual? Que luz é essa, Andréia? Então, vamos lá, gente. Esse vídeo aqui é para a gente conversar sobre o livro que foi lançado agora em agosto. Eu faço minha luz brilhar. E o que fala esse livro? O que a gente vai conversar aqui? Essa luz aí que o Dalton questionou, é a luz que todos nós temos. Mas não é uma luz, assim, de dizer, misticamente. Porque até as nossas células emitem luz. Então, o que quero dizer com isso é... Como é que você pode fazer? Como é que eu posso fazer? Deixar a nossa essência, a nossa centelha vir à tona? Como é que nós podemos trazer esse algo a mais, essa essência mesmo que nós temos no dia a dia? O que o livro trata, assim, muito é de um diálogo interno. Porque a gente tem muito essa coisa de ficar só no externo, de ficar prestando atenção só no que está fora, e esquece de prestar atenção no que está dentro. No que está dentro da gente, no que a gente está sentindo, quais as percepções, como é que está o corpo, o que você está sentindo naquele momento daquela dor física que está acontecendo. Então, esse livro trata desse diálogo interno. As pessoas não estão acostumadas com isso. Então, cada capítulo do livro é um tema. É um tema em que você vai conversar consigo mesmo. Então, não é um livro técnico. Não é um livro que você vai ler ali passo a passo. São conversas. Então, se você estiver disposto, né? Estiver disposta a conversar consigo mesmo e descobrir os tesouros que tem, porque todos nós temos, apesar de toda a materialidade, de tudo que nos cerca, a gente tem um grande tesouro. E aí, desse livro trata disso, de você trazer à tona isso através desse diálogo interno. Muito bem, Andréia. Como é que você fez para desenvolver as ideias, para acumular as ideias? Como é que você fez para organizar e transformar isso na obra? Bom, aí isso vem de muitos estudos e da própria experiência pessoal, né? Porque não tem como a gente colocar num livro algo que seja só do que a gente ouviu, do que a gente viu, mas é algo também do dia a dia, daquilo que eu faço quando eu estou precisando trazer, quando eu estou precisando conversar comigo. Aí tem também a experiência terapêutica, os anos aí de estudo das ferramentas de terapias, né? De autoconhecimento. Não só um autoconhecimento voltado àquilo que você está na sua mente, mas é um autoconhecimento também visceral, é um autoconhecimento daquilo que você percebe em você, percebe no seu corpo, percebe nos insights, percebe na interação com as outras pessoas, porque tudo isso nos traz insights. Quando a gente está num processo de auto-percepção, a gente consegue tirar proveito das conversas, de tudo que está à nossa volta, de um filme que vê, de uma música que ouve, de um livro que você lê. Então, tudo que está aqui vem dessa bagagem, a bagagem pessoal, a bagagem de estudo, a bagagem de conversas, a bagagem de aprendizados, porque todo dia a gente está aprendendo um pouquinho. Então, o que você usa de técnica terapêutica, holoterapêutica, terapia integral, para ajudar as pessoas, os pacientes, você aplicou aqui para ajudar os leitores também, é isso? É isso, mas só que num livro é diferente de um atendimento, né? O livro, ele traz essas ideias e esses diálogos para que a pessoa possa ter esse despertar, para que as pessoas possam ter esse auto-encontro. Em atendimentos, a dinâmica é um pouquinho diferente, né? Porque cada um traz as suas questões, mas dentre as técnicas terapêuticas ali, que são várias, né? Mas aquelas que vão tocar ali na pessoa, de modo que ela possa trazer questionamentos, trazer perguntas, e que a pessoa mesma possa responder, né? Não responder, assim, mecanicamente, mas de acordo com aquilo que ela vem se percebendo, isso é uma dinâmica bacana, é uma dinâmica que ajuda muito no processo. E quanto tempo você levou para escrever a obra? Ah, esse livrinho, apesar de ser ele pequenininho, mas ele levou um tempo, não sei dizer assim quantos meses, mas talvez uns oito meses, assim, porque a ideia dele nasceu diferente, ele não nasceu para ser um livro, assim, ele nasceu para ser uma conversa, para ser insights, para compartilhar insights, mas depois eu fui percebendo que falta essa questão do diálogo interno, falta essa questão de auto-percepção das pessoas, e por isso que eu trouxe esses conteúdos ali. E esse cara bacana aqui te ajudou a escrever? Esse cara bacana aqui ajudou em tudo, né? Ajudou em capa, em diagramação, pela experiência que tem aí das mais de 27 obras já publicadas, na diagramação. Agora, mais um pouquinho aqui do conteúdo, eu começo aqui o livro com um capítulo que se chama A Gentil Jornada Interior. O que é isso? A sua jornada interior, ela tem que ser gentil, ela tem que ser leve, né? Ela não pode ser massacrante, ela não pode ser doída, ela não pode ser forçada. Assim como a pessoa precisa ir para um atendimento terapêutico, precisa ir para uma terapia, ela não pode ir forçada, porque ela não vai ter um aproveitamento. Ela tem que ir quando ela sente que aquilo vai fazer bem, porque ela não consegue lidar com as próprias questões, quando ela não consegue lidar com os desafios da vida, aí ela vai para a terapia. Nos livros também se encontra muito, dá para você tirar muito proveito, porque tem pessoas que falam que a autoajuda não funciona. A autoajuda, ela é a primeira ajuda que você tem, porque é a ajuda que você vai dar a si mesmo, no seu processo. Você vai dar o primeiro passo, seja para qualquer coisa que você vai fazer. E a partir daí pode acontecer muita coisa. Muita coisa. E a autoajuda não é uma coisa pontual, é um processo que vai na sua curva do tempo da vida. Exatamente. É um processo. Então, autoconhecimento é um processo. Essa autoajuda que você traz para você, são várias coisas que você vai trazer, que você vai usar, para o seu processo evolutivo. Então, o livro começa com esse capítulo, a gentil jornada interior, e aí depois, para cada diálogo, tem aqui, por exemplo, um que chama eu renuncio à necessidade de perfeição. Porque hoje, com redes sociais e tudo que a gente vê nas mídias, parece que a gente tem que ser perfeito, parece que a gente tem que estar feliz todo dia, parece que a gente tem que... Magrinho, bonito, alegre. Padrão de beleza. E não é isso. Então, a gente tem que renunciar a essa questão de perfeição, porque se você está aqui, se a gente está aqui nesse planeta, é porque a gente tem que evoluir, a gente tem que consertar um monte de coisa. Então, cada capítulo vem trazendo esse diálogo, mas com leveza. E no final de cada capítulo, eu trago ali pensamentos, pensamentos de luz, que são pensamentos, ou frases, ou reflexões que você pode trazer no seu dia a dia. Mais alguma coisinha que você queira complementar? Bom, então, esse livro você encontra ele... No Clube de Autores, do Consencial. Isso. Ele tem 137 páginas, ficou muito bem montadinho, está lindo. E ele tem também na Amazon, como e-book. Ah, isso. E a descrição, todos os links, onde você encontra o livro, você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo. Esse vídeo. Eu quero só mostrar aqui, a gentil jornada. É, ele tem o seguinte, ele tem a opção de colorido, esse é um impresso, foi comprado no Clube de Autores, colorido. Claro, sai um pouquinho mais caro. e tem o impresso em preto e branco, também, mais barato. O e-book, o e-book, ele é em cores, então, não tem opção. Você, fique à vontade aí, para tirar suas dúvidas, leia um trecho, leia o sumário do livro, aproveite e delicice, e faça sua luz brilhar. Exatamente. Isso aí, até mais. Até mais, tchau, tchau.